Homem-Formiga chega aos cinemas trazendo a história de Scott Lang, um vigarista que precisa assumir seu lado heróico para ajudar o seu mestre a manter em segredo um traje que dá poderes inimagináveis a quem o usa. Para isso, Scott terá que fazer o uso desse traje e, claro, experimentar os superpoderes. Com Paul Rudd e Michael Douglas no elenco, Homem-Formiga é considerado uma das apostas mais arriscadas da Marvel. E aí, será que o público vai curtir? Ficou curioso? Homem-Formiga é indicado para maiores de 10 anos e tem uma hora e 58 minutos de duração. E aí